Que todos avancem e avancem em triunfo. Então, reverendo. Agora sim, o credo de seno. Creio em Deus, Pai, o Criador E em Jesus Cristo feito Deus tiver o Deus, luz Diver a luz, gerador tão feito Divina essência é Creio em Deus, o Espírito Que procede do Pai Do Filho, Deus adorado Glorificado Senhor da Igreja Que há de julgar Os vivos e os mortos E reinará Pra sempre Amém 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 Amém